Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan do canal Rod Galerinha, hoje a gente tá com um box bem legal Super Twitter Champion Modelo RGB A Champion mandou pra gente o seu super Twitter Que já tem até uns dias, correria Não deu pra fazer um vídeo antes pra vocês Mas tô fazendo agora, beleza? Como tá fazendo um box aqui, o review dele Comentando sobre o produto e tudo mais Esse vídeo não vai ser de teste, tá? Tô finalizando aqui uma área De editar vídeo, de gravar Então falta alguns equipamentos Mas esse vídeo vai ser bem legal E você quer ver ele tocando, corre aí Próximos vídeos, provavelmente você já vai ver Já se inscreve no canal aqui pra você não perder E corre lá no Instagram, provavelmente você vai ver lá também Alan Rodrigo com 5i Tudo junto, beleza? Então é isso aí, não se esqueça Likezão, inscreva no canal pra você não perder E é isso, sem enrolação Bora, bora fazer um box desse vídeo Ah, e antes disso Você que estiver querendo comprar um super Twitter e tudo mais Vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo No comecinho Compra lá De confiança Meu, tá bom? Valeu, valeu Bora pro vídeo Então galerinha Tamo aqui, ó Super Twitter Champion Tá bom? Essa marca aí Eu creio que muita gente já viu Conhece Muito drive de corneta Muito super Twitter aqui, ó Preto Não sei porque eles não colocaram a capa O transparente, né? Mas enfim Esse modelo aqui é o STW500, tá? É um super Twitter com iluminação, tá pessoal? É um lançamento, assim Já tem no mercado já, né? Mas é um lançamento Beleza, galerinha? É, eu vou estar tirando da caixa aqui Pra vocês já verem o produto E eu vou comentar sobre Porque Vocês já vendo é melhor, né? Porque eu ficar falando as características dele aqui E sem mostrar é ruim, né? Então vamos lá Aqui tá ele Super Twitter Vamos fechar a caixinha Primeiro Primeiro eu vou falar das características dele Assim eu já falo pra vocês um pouco sobre o produto Tá bom, pessoal? Galerinha As características desse super Twitter é o quê? A potência dele em RMS é 100 100 watts Correto? A potência dele musical 500 watts Beleza? A impendência dele sai em 8 ohms Tá bom? A impendência meio que padrão que a gente usa Em super Twitter e tudo mais A resposta de frequência dele vai de 2.000 a 20.000 Hz Beleza? A frequência de corte dele vai de 8.000 Tá bom? O SPL dele é 108 dB Beleza? Esse super Twitter Ele é diagrama fenólico Beleza? Bobina de Capiton Pra quem entende aí O diâmetro da bobina é 46 mm Beleza, pessoal? As dimensões do ímã dele É... 102 x 10 mm Tá bom? O peso do ímã dele 320 gramas Tá bom? Então essas são as especificações técnicas Beleza? Essas especificações técnicas É... Baseado É... Com o uso do corte de frequência a 12 dB Beleza, pessoal? Então tá aí uns dados Dele que pra muitos são simples Mas eu creio que Pra quem gosta Pra quem aprofunda mais Ajuda bastante Então esses dados Vem na própria caixinha Tá bom, pessoal? Não é nada que eu inventei Então na própria caixinha dele Vem escrito Beleza? Então fica bem legal Então agora Vamos falar um pouquinho Sobre o Twitter, né? Que é o principal A peça principal aqui Do nosso vídeo Galerinho, o Twitter aqui É o seguinte Pra quem já conhece o Twitter da Champion É... Mesma pegada Mesma coisa Usaram o mesmo modelo E tudo mais Não vi diferença É... A única coisa que acrescentaram É o quê? Fizeram a carcaça dele Transparente, né? Não 100% transparente Mas é transparente É... E colocaram Iluminação nele LED Fizeram uma mudança aí Pode dizer que Simples E objetiva, né? Não tem Muito de frescura Tá bom? É... Abri pra vocês Verem aqui, ó O ímã dele aqui O Twitter Mesma coisa Pra mim é a mesma coisa Tá? Não sei os dados A profundamente Se mudou mesmo A questão de ímã e tudo mais Repara o padrão Tá vendo? Reparem o padrão dele Mesmo É... E questão da... O principal O foco principal É isso aqui, ó A carcaça, né? Carcaça do Twitter Carcaça do Twitter O que acontece aqui, ó? Vem com um baita De um LED Não sei se dá pra vocês Verem aqui, ó Vem um LEDzão Bem grande aqui E dois fios Simples e específicos Positivo vermelho E negativo preto O negativo Vocês vão ver Que ele tem aqui Provavelmente é um Resistor De outro Sei lá Eu já não entendo muito Que eu não sou Eu não sou Não sou Mestre em eletrônica Mas aqui Justamente vai ser Alguma peça Pra me dar um retorno Alguma coisa assim Aí eu já não entendo Se você entender Você pode comentar No vídeo aí Beleza? Aí eu achei bem legal Porque Simples e objetivo Colocaram um LED aqui Na carcaça E Como é que a gente faz A ligação desse LED, galera? Como ele não vem já soldado Então você pode fazer Do seu gosto, né? Mas o jeito mais padrão Que tem é o que, ó Vou mostrar pra vocês aqui Só encaixar A carcaçinha dele aqui, né? E vou explicar pra vocês aqui Como é que funciona Pronto É Aqui vocês vão ver que O... Tem um fio preto Ele tá perto do Polo negativo E o fio positivo Perto positivo Quando você for soldar os fios Você solda o positivo e o negativo Normal Aí quando o som estiver tocando Aqui vai piscando Vai mudando Vai piscando As cores e tudo mais Então é Uma opção bem legalzinha Pra quem gosta de uma caixa aí Diferenciada Gosta de uma caixa residencial Gosta de um projeto diferente Gostei Bastante Você quer ver ele tocando? No canal Eu vou fazer o vídeo Não vai ser Nesse vídeo aqui Que vai ser vídeo dele tocando O sendendo e tudo Se você quiser ver Já se inscreva no canal E deixa o like E que eu vou postar Breve, breve E no Instagram também Provavelmente você vê Alan Rodrigo por 5i Beleza galerinha Então tá aí Minha opinião Por ter usado pouco ele ainda Na verdade nunca vi tocando Pessoalmente É um Twitter bem bacana Mas pra mim só mudou a estética Lindo do mesmo jeito Preço acessível Então Se for colocar no projeto meu Com certeza colocaria esse modelo Sem ser seu original pretinho Porque dá aquele destaque né galera Então uma cor e tudo mais Se você For mais aperfeiçoado em instalação Você pode estar pegando E colocando uma chavinha Nos LEDs Liga só quando você quiser E tudo mais Beleza Então tá aí Finalizadinho pra vocês Um box e review Super Twitter STW500 Tá Champion Beleza galerinha Tamo junto Obrigado champion Por ter me enviado Esse produto Bacana Foi só um produto Uma peça De Twitter Até brinquei lá com eles Pô Uma peça só O vídeo vale mais que isso Mas É como prometido Na minha palavra Fiz o vídeo aqui pra eles E é isso aí Tamo junto galerinha É É nós Breve breve 100k no canal aí Fechou? Galerinha Chegamos ao final desse vídeo Vocês viram aí Super Twitter Bem bacana Deixa nos comentários pra mim O que vocês acharam aí Marca a shampoo Eu também pra eles verem esse vídeo E é isso aí Tá bom pessoal Link na descrição Pra você que quiser comprar Não se esqueça No meu canal A maioria dos vídeos Tem link de compra Corre lá pra você Adquirir seus produtos Com segurança E tudo mais Beleza pessoal Se você não se inscreveu Ainda no canal Se inscreva Talvez você esqueceu Deixa o likezinho Comenta bastante Fechou pessoal Tamo junto Até o próximo conteúdo Se Deus quiser Tchau Valeu Tchau